Música 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 Caceta, vai pro cara nenhum! Eu não vou deixar que você cometa um absurdo dessa! Música Eu já decidi, pai E não tem força no mundo capaz de me impedir Vem cá, Daniel Daniel! Eu te decepcionei muito, meu gente. Eu te amo. Foi por aqui que eu te perdi, Daniel. O que eu tinha de mais precioso na vida, meu filho, você. Por que eu não te dei um abraço? Por que eu não te disse o quanto eu te amava naquela hora? Por que, meu filho? Pai, me perdoa essa insegurança É que eu não sou mais aquela criança Que um dia morrendo de medo Nos teus braços você fez segredo Nos teus passos você foi mais eu Você vai continuar vivo, Daniel? No seu filho E no meu coração Limpei tudo o que pude, doutor Tem cargo até do outro lado da sala Ainda bem que na hora não tinha ninguém por perto Acho muito estranho de ter caído assim A corrente não está nem tão enferrujada A despencar como se tivesse sido partido Muito estranho Pra falar a verdade Pra falar a verdade, eu também achei, doutor A casa estava toda fechada Tem as mesmas janelas Não foi nem em pé de vento Tenho que me desfazer de uma vez nessa casa Senão eu vou ter mais problemas ainda, sabe? Tudo precisa de conserto aqui Mas o senhor vai vender assim? Porteira fechada? Tem tanta coisa bonita aqui dentro Que a patroa gostava Não sei Não sei, José Eu sei Sinceramente não sei o que vai acontecer Vai pedir alguém pra te ajudar A tirar esse lustre daqui Se o senhor Depois eu resolvo o que faço com ele Você pode dar para uns Eu sei É É É Amém. Amém. Amém.